O jogo foi na sexta-feira, no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, e no primeiro tempo, faltando 4 minutos para o intervalo, o time de Laranjeiras abriu o placar com Felipe. 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, a equipe visitante ampliou com menos de 2 minutos de jogo com Darissi. O terceiro gol do Laranjeiras saiu faltando 13 para o final com Negeba. O placar final, 3 a 0 Laranjeiras. Com o resultado, o time do Viziense ocupa o quinto lugar no Grupo A, com 11 pontos em 12 jogos. Após a derrota, já na manhã do sábado, a equipe anunciou a saída do técnico Fininho, que, de acordo com a direção, foi através de um acordo entre as duas partes. Fininho chegou ao gala em 2021, após uma passagem pelo Toledo. No ano passado, foi eliminado na primeira fase da Copa Paraná, mas na contramão levou a equipe à semifinal do estadual.